Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Israel. Hoje eu estou aqui no Lar dos Velhinhos. Vou mostrar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui. Se você um dia puder vir nos ajudar, porque a sua ajuda e a sua presença vai ser mais do que dinheiro que você pode depositar, tá bom? Aqui estão algumas pessoas. E é assim que nós trabalhamos. Nós trazemos essas pessoas de cadeira de roda para que elas possam ouvir a palavra do Senhor. Aqui tem muitas pessoas, muitas almas, que elas esperam todos os domingos para vir aqui. Não é isso mesmo? Fala um oi para eles aqui. Eu gosto de ver ele cantar, tocar o zionão. Eu amo muito a música dele. É. Eu gosto do contrabaixo. É, gosta do contrabaixo? Ele gosta de contrabaixo. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe. Então, aqui nós fazemos isso daqui. E nós temos um caminho que nós percorremos aqui no Lar dos Velhinhos. Então, aqui é a Dona Meire chegando. Fala oi, Dona Meire. Oi. Ah, é, eu estou chegando aí. É, Dona Meire chegando. Qual o seu nome? Bom dia, Lucas. Ah, o Lucas. O Lucas hoje, olha só. Ele foi o piloto aqui. O piloto de cadeira de roda. Então, é assim que funciona. Então, nós temos aqui uma trajetória que nós fazemos. É uma trajetória mais ou menos de uns 500, 600 metros. E aí, o que acontece? No caminho, olha aqui, as pessoas lindas. Fala teu nome, Fia. Dona Luzia. Fala oi. Oi. Fala oi. Dona Luzia. Dona Luzia. E é a avó Luzia dele. Então, e é assim que funciona. Então, esse trajetório... Aqui é a Dona Cida. Fala oi, Dona Cida. Oi, Dona Cida. Tudo bem? Oi, Dona Cida. Tudo bem. Você não está falando oi para a senhora mesmo? Fala oi para nós. Fala oi para nós. Oi. Como é que você chama? André. André. Oi, André. Tudo bem, Dona Cida? Tudo bem. Então, está bom. Deus abençoe. Amém. Tudo bom? Oi, Rodrigão. Tudo bom? Fala oi aí para o pessoal. Oi. Fala oi. É, nosso amigo. Você está bom, Rodrigão? Marcão. Então, gente, esse daqui é um trabalho que é feito aqui. Deus abençoe a senhora. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bom. A paz. Então, aí nós temos esse percurso aqui que nós fazemos. Nós vamos buscar os velhinhos de cadeira de roda lá no refeitório para trazer até o salão aqui embaixo para que nós possamos todos os domingos fazer uma reunião de oração com eles. Então, nessa trajetória, nós vamos ouvi-los, as histórias deles, falar de Jesus, fazer com que eles lembrem das coisas boas, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, nós temos que levar essa palavra de esperança e o amor para todos. Venha colaborar conosco. Deus te abençoe. Um abraço. E aí